Eu da revoada do genário perda logo me ligando pra saber onde é que eu tava Alô perda não dá pra atender agora Como que escuta essa porra com barulho da revoada O pai tá chegando, de jaguar do ano Aviso o Alex, calor, aquele pedido já tô levando E o PP virado, não quer saber de nada Dando banho nas boca com a porra da cachaça Aviso o Brizola, aviso o Bibi Que o perna mandou pedir uma caixa de gin Toca bola meu parceiro Felipe Cotique O destino é WM, esquece fi Porra o Google, cê vem lá da tira É três dia virado louco, eu de MD na mente, grau e borrachão Eu neticoto do meu mano gago Que tava privado, colou na revo do perna, ficou extasiado Com monte de bunda com bunda, pra tudo quanto é lado Na revo do perna, no AP privado E o meu mano borracha que não gostou porque ele tá casado O que que eu tô fazendo aqui, talvez os moleque me arrastaram Revoada dos maloca, revoada dos maloca Tenho whisky, churrasco e piscina Do jeitinho que as felina gostam Revoada dos maloca, revoada dos maloca Tenho whisky, churrasco e piscina Do jeitinho que as felina gostam E foi na loca, cadê a seda? Cadê a seda? Fala que eu fico ali no trás da lenda, filho de quieto Eu todo tatuado, miso não no pé Lacrade de la costa e da cabeça aos pés Sentido o Guarujá, peço em alto, mas giro de artista é difícil de acompanhar Vou dar um sub no mic pra poder gostar Trazer as coelhinha pra poder pular A Pietra é foda, não para de rebolar A Camila é foda, não para de rebolar A Pietra é foda, não para de rebolar E o gato preto não para de tá risado Vendo o RF3 misturado nessa rabo O tapa na bunda da sociedade Hoje é dia de sacanagem, hoje é dia de sacanagem Sou artilheiro, fico em jogador caro Quando eu entrego a pé pra fazer um arregaço Tô tiga do Corinthians, a maior de São Paulo Fala aí, gato preto, meu parceiro, meu aliado No nosso time é só talento raro Cada hit que o pai lança vira pra cá em estádio Agilidade do Lobo Guará Hoje a família tá na onde tem que dar E no telão, meu rosto estampado Ainda é só um som, mas tô no corre e tá ligado Experiência adquirindo a caminhada É de degrau em degrau que se monta uma escada Não adianta querer avançar no tempo Mas eu tô voando alto tipo uma nota de 200 Não adianta querer avançar no tempo Mas eu tô voando alto tipo uma nota de 200 Agilidade do Lobo Guará Hoje a família tá na onde tem que dar Agilidade do Lobo Guará Hoje a família tá na onde tem que dar Prazer, sou uma mina zica Com os paquitas, paquitas, avisa araceta A humildade não vai faltar Igualdade, a verdade em primeiro lugar Com os paquitas, 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 paquitas Com a primorena, com o bom de todo Rouba na cena, paquitas, paquitas Com a primorena e o perna longa Rouba na cena, paquitas, paquitas Com a primorena com o bom de todo Rouba na cena, paquitas, paquitas Com a primorena e o perna longa Rouba na cena, paquitas, paquitas Com a primorena com o bom de todo Rouba na cena, paquitas, paquitas Com a primorena e o perna longa Rouba na cena E sexta-feira eu tava meio bolado, até recebi um convite do Gato Preto, meu aliado Falou pra mim, o perna que mandou convocar, hoje tem revoado e várias delas tá querendo dar Olha só quem diria da bike, pata que cinza, elas molham a calcinha Pode vir atrás das migas, sete do perna longa Acabei de chegar e o MC LK7 já tá vendo a Arnia com duas mina pelada Dentro da hidromassagem quando eu olhei pro lado Meu Deus, mas que imagem, a prima morena rebolando junto das amigas dela Que loucura, que festa é essa? E o Gato Preto como sempre, um dia virado, falando que é cooperado, meu mano Genaro Mas todo mundo tá ligado que ele é menor cria e adora um furduço com as vadia E o Gato Preto como sempre, um dia virado, falando que é cooperado, meu mano Genaro Mas todo mundo tá ligado que ele é menor cria e adora um furduço com as vadia Revoada dos maloca, revoada dos maloca Tenho whisky, churrasco e piscina Do jeitinho que as pelinas gostam Revoada dos maloca, revoada dos maloca Tenho whisky, churrasco e piscina Do jeitinho que as pelinas gostam Nome, bosquez R.F.3 Esse aqui é só pra retificar, tá? É medo da leite lula Tchau, tchau